Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Sim, meu povo, muita gente pediu, chegou a hora de produzir esse conteúdo aqui sobre Antônio Oliveira, sobre comportamento da torcida atlética, sobre pressão, ou se isso tudo é um grande mimimi, não descarto o fato de isso tudo ser um grande mimimi, chover no molhado, chorar com o copo cheio, existem várias expressões para definir um choro sem muito fundamento. Porque, cara, o Atlético vive um bom momento na temporada, acho que esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração, não vive um bom momento na temporada. O Atlético nas temporadas vencedoras também não viveu um bom momento e era para a torcida aprender que, nesse momento, a gente precisa apoiar. É, o Atlético em 2019 viveu um mau momento, o Atlético em 2018 viveu um mau momento, isso não impediu dessas duas temporadas serem anos históricos. Não estou falando que 2021 vai ser um ano histórico porque a gente não tem garantia nenhuma, mas faltam três jogos para o Atlético se consolidar como bicampeão da Copa Sul-Americana, o que é um título, assim, de expressão, né? Quando começava a temporada e ainda existia muita desconfiança, pouca gente falava, ah, o Atlético pode ser campeão sul-americano. Então, acho que, de alguma maneira, a temporada do Atlético, que é boa, talvez muito boa, o momento não é tão bom, mas a temporada, no geral, é realmente muito boa, eu acho que ela pode ter feito o Atlético ser referente ao próprio sucesso e a torcida está num grau de exigência grande. A torcida está num grau de exigência grande. E eu acho que a torcida pode agir da maneira que ela quiser, a torcida é o maior patrimônio do clube. Só que, trazendo o Mário Celso Petralha para a conversa, a história do vocês querem vantagens, ela não pode virar verdade. Não acho que seja, mas também não pode virar, sabe? Por exemplo, o que a gente tem que deixar muito claro aqui é que os jogadores, a comissão técnica e tudo mais, eles não precisam de apoio quando elimina a LDU. Eles precisam de apoio quando estão mal. Eles precisam de apoio quando as coisas não dão certo. Para ser um fator novo para levantar o time, para reerguer o time, para botar o time novamente num momento ali de competitividade, sabe? Na vida é assim, porra. Sei lá, estou com um amigo numa situação complicada. Aí eu vou bater nele, falar, ah, você é um merda mesmo, olha o que você fez. Estou no amigo numa situação boa, eu vou abraçar. Se você tem alguém assim na sua vida, tira essa pessoa da sua vida. Porque ela é extremamente, porra, babaca. E não seja babaca com o seu clube de futebol. Você é torcedor das vitórias ou torcedor do Atlético, tá ligado? Então no momento de estar ruim, não é para não fazer críticas. As críticas são sempre parte do jogo. Mas também apoia. Não adianta o Atlético postar uma foto na rede social, e só ter crítica, bababababa. Outro dia eu estava procurando uma foto para fazer capa, era uma foto do Léo Cittadini no treino. Cara, só crítica, crítica, crítica. Cittadini não está nem jogando tão mal. Cittadini não está nem jogando tão mal. Cittadini não está nem sendo uma peça de, porra, do motivo do Atlético não estar vencendo as partidas, sabe? Aí, esse é um primeiro ponto, né? Que eu acho que a torcida tem que apoiar no momento certo. Agora vamos falar sobre o Antônio de Vieira, essas grandes informações aí, que o Antônio está infeliz internamente. já tem uma galera questionando ele, né? Membros da diretoria, conselho e tal. Gente, a gente está falando de um clube de futebol. A gente está falando de um clube que é muito fechado, então a gente acaba sabendo muito pouco das informações, dos bastidores, mas a gente está falando de um clube de futebol que tem ego do treinador, ego do diretor de futebol, opinião da diretoria. E quando a gente fala diretoria, não necessariamente é um cara de cargo alto. diretoria do Atlético tem ali o conselho deliberativo com vários torcedores, que pode ser o mesmo corneta do cara lá do Facebook, sabe? Então, eu acho que a gente precisa entender qual é essa real cobrança do Antônio, porque o Antônio está reivindicando ali ter mais voz dentro do clube. Eu acho que o treinador precisa realmente ter voz suficiente para ajudar em algumas decisões. Como o pessoal da Transamérica falou, se ele não foi consultado em relação ao caso do Carlos Eduardo Vitinho, ele está errado. naturalmente, quem disse? Quem está errado é o clube, né? Não o Antônio. Naturalmente, se ele fosse chamado para participar, ele explicaria para o Carlos Eduardo numa boa. Ele foi botado numa sinuca de bico, cara. Imagina você aí, como gestor da sua área, vai ter que falar para o seu estagiário que ele não vai ser mais responsável pela tal área, vai ser outro cara que está prestes a ser demitido. O cara vai ficar com a moral estraçalhada. A gestão de grupo faz parte do trabalho de um treinador, sabe? Então, acho que, querendo ou não, está na hora da gente acertar essa gestão de grupo, porque mesmo no momento de ajustes no departamento de futebol, a gente precisa ter as famosas funções bem definidas. porque desde que começou a situação lá desse novo método de lidar com o futebol do Atlético, eu achei maneiro. São mais cabeças pensando o futuro do clube, são mais cabeças trabalhando para que o Atlético esteja no lugar mais alto, mas essas cabeças precisam estar em sintonia. Essas cabeças precisam estar caminhando para um lugar só. Porque não adianta o Antônio vir para cá, ou o Autônio vir para cá e, por exemplo, o grupo estar no meio. O Antônio é o cara que precisa ter mais diálogo e mais clareza para fazer essa gestão de grupo. Se o grupo começar a olhar para o Antônio e não sentir confiança, ah, esse cara não manda em nada, não vai adiantar de nada. Eu não acho que o grupo tenha isso e tem informações que o grupo não sinta isso. Mas, cara, vamos ser sinceros com vocês? Vamos ser sinceros com vocês? O trabalho do Antônio é muito bom, cara. O Atlético, na sua história, chegou em grandes oito semifinais, né? Brasileirão de 83 de 2001, Sul-Americana de 2006 e de 2018, aí você teve as duas Copas do Brasil também, 13 e 19, seletiva da Libertadores, enfim. No total, sei que foram oito semifinais, devo estar esquecendo de algum. O Atlético, só nessa temporada, teve possibilidade de chegar a duas semifinais. O Antônio vai fazer o que a história do Atlético conseguiu fazer apenas quatro vezes mais. O Antônio conseguiu ficar quatro vezes mais rodados no G6 que o Thiago Nunes, que é um dos grandes treinadores da história do clube. Óbvio que falta o título, óbvio que tem alguns problemas, a defesa é um problema claro, cristalino e nítido, sabe? Mas se você for me perguntar hoje, pô Thiago, a torcida critica com razão o tom, né? Porque as críticas, em algum momento elas têm razão sim, mas o tom da crítica, é um tom a ser levado em consideração, é mimimi. Hoje eu considero mimimi. Hoje eu acho que tem muita gente reclamando muito mais do que devia, sabe? E a reclamação, ela não ajuda. Então a torcida era que esse é um ponto negativo pro clube, a gente exalta tanto na história do Atlético como a torcida sempre apoiou, como a Mariana da Baixada sempre foi um estádio que desequilibrou. Hoje tem muita gente, obviamente não, é todo mundo, acho que inclusive essa galera é uma minoria, eu acredito que tem muita gente precisando acordar que torcedor é pra torcer, sabe? Inclusive em relação ao trabalho do Antônio. E pra terminar, eu queria trazer um ponto também que é mercado da bola. O torcedor do Atlético tá ficando um pouco tentando de mercado da bola, sabe? O torcedor do Atlético ela tá tentando que o Atlético traga nome pelo nome. O Atlético tá sendo super coerente no mercado da bola. Trazendo as posições que precisa, trazendo jogadores de nome como é o caso do Pedro Rocha, trazendo jogadores de futuro como é o caso do Fasson. Não vai dar pra trazer todo mundo. Errou em algumas decisões? Errou, cara. O erro faz parte de toda a gestão. Se a gente começar a lidar com o erro como algo imperdoável, fudeu. Óbvio que eu acho que o empréstimo dos garotos foi um erro. Óbvio que eu queria estar contando com o Jajá. Nem teria emprestado o Bissuoli. Mas, cara, é saber lidar com o erro e aprender com o erro. Consertar o erro. E a gente só vai consertar esse erro se a gente tiver um trabalho a longo prazo. Eu vou começar a defender loucamente essa bandeira aqui. não é pro trabalho do Antônio que acaba essa temporada. Não é pro trabalho do Antônio que acaba essa temporada. Se eu não conquistar nada essa temporada e conquistar uma vaga pra Libertadores, eu já me dou por satisfeito. Sabe? A gente precisa entender que futebol é processo, cara. Futebol não é loucura, não. Então eu vou convidar a galera que quer apoiar, que quer ver o Atlético no melhor lugar possível a estar aqui no canal. E a galera da crítica pela crítica eu vou convidar a repensar. Repito, a torcida tem direito de fazer o que quiser. Mas eu também tenho o direito de provocar a torcida a tentar agir um pouquinho diferente porque eu acho que vai ser de uma boa aceitação por todos do clube. Imagina os jogadores começarem a perceber nossa, esses caras estão me apoiando mais. Vou me dar melhor. Eu não estou falando apoiar a Teranze, apoiar o Carlos Eduardo, apoia o Richard. Apoia o Kelvin que está em má fase. Repito, não adianta apoiar em boa fase. Isso é pegar carona. Isso é pegar carona. A torcida do Atlético está precisando abraçar mais equipe. A equipe faz uma boa temporada, vive em tudo. Sabe? Com bons números, com questões de recorde. Então, vamos acordar para a vida, rapaziada. Vamos acordar para a vida. Se a pressão em rede social está afetando profissionais do clube, se a pressão em rede social não está sendo saudável, ah, Thiago, mas o profissional tem que levar em consideração pressão. O negócio é uma pressão justa. Outra coisa é passar da linha da bola. Acho que a torcida do Atlético está passando um pouco da linha da bola, sim. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.